Pensamentos insurgentes no gueto Esse livro ele foi escrito de forma autônoma De forma independente Feito lá na minha quebrada Lá dentro do meu barraco Com a estrutura simples, porém De forma autêntica Bom Salve, manos, minas, monas De todas as quebradas do mundão Eu sou o Rodrigo, integrante do grupo de rap Catarse Venho aqui fazer mais um vídeo, certo? Rimas insurgentes do gueto Então hoje aí Vou dar uma diversificada aí No formato aí que Eu venho fazendo os vídeos aí Das rimas insurgentes no gueto Ao invés de hoje estar recitando Uma letra, certo? Hoje eu vou estar lendo Uma parte aí De uma reflexão Que tem Que está contida aqui, melhor dizendo Nesse livro, certo? Inflamando pensamentos insurgentes no gueto, certo? Esse livro que é de minha autoria Tá ligado? Então hoje aí Eu vou estar lendo pra vocês, tá ligado? Uma passagem aqui do livro Uma parte do livro, melhor dizendo, certo? A arma do opressor Então vamos lá Pega a visão A arma do opressor Somos injustiçados cotidianamente Mas o pior descaso É a prisão da mente Não seja mais um Desinteressado pelos livros A arma do opressor É a mente do oprimido Reflita O significado de duas palavras Do dicionário Aurelio Branco Da cor da neve Do leite Do cal Alvo Disse das coisas que não são Não sendo brancas Tem cor mais clara Que outras da mesma espécie Pálido Descorado Prateado Argentado Disse do indivíduo da raça branca A cor branca Homem de raça branca Negro De cor preta Disse do indivíduo De raça negra Preto Sujo Encardido Sombrio Lugimbre Funesto Indivíduo de raça negra Escravo O opressor Tenta nos dominar De diversas formas E sua principal arma de dominação É a ideologia racista Que nos subjulga Como povo inferior Os playboys Inimigos históricos Do povo do gueto Com o aparato do estado Com a ajuda de vários setores Da ciência E com o poder político E jurídico Sob seu domínio Conseguem difundir pelo mundo A mentalidade De que os portadores De pele Alva Os brancos São uma raça Naturalmente superior Aos portadores De pele escura Os negros E os não europeus O racismo É uma ideologia Que defende A hierarquia Entre grupos humanos Classificando-os Em raças Inferiores E raças Superiores A ideologia racista Serviu e serve Como produto De expansão E da conquista Terrorista Cruel E atroz Dos europeus Sobre o resto do mundo A ideologia racial Serve como Peseudo justificativa Dos europeus E da elite branca Espalhada pelo mundo Para explorar O povo do gueto Subjugados Demagogicamente Como Povos inferiores O intuito Da ideologia racial Também serve Para manter Asegurado O funcionamento Das estruturas Do sistema capitalista O opressor Inculcou E cristalizou Na mente do oprimido A naturalização De raça superior E raça inferior Para que os privilégios De classe Permaneçam Como algo natural Pois assim As desigualdades Sociais Políticas E econômicas Nunca sejam Superadas Com base Nessa ideologia Os capitalistas Aseguraram Seu sistema De dominação No qual Pilharam Fortunas Adquiriram Lucros exorbitantes E acumularam Capital Riquezas E bens materiais Na base Da colonização Territorial E cultural Dominação Militar Extermínio Genocídio Matança Morticínio E da colonização Territorial Dos povos Africanos Dos povos Asiáticos Dos povos Americanos A ideologia Racista Deixou como legado Para o continente Da Europa E para os Estados Unidos Da América O título Ideológico De países De primeiro mundo Desenvolvidos Civilizados E avançados A ideologia Racista Deixou como legado Para o povo Do gueto O estigma Ideológico De países De terceiro mundo Subdesenvolvidos Incivilizados E atrasados A dependência Econômica A subordinação E subversiviência Política A dominação Militar A colonização Cultural E social Do imperialismo Europeu E norte-americano Sobre os países Subdesenvolvidos Está diretamente Relacionado Com a ideologia Do racismo Pois o racismo Reforça a ideologia Estigmatizadora De que os povos Subdesenvolvidos O povo do gueto Tem características Inatas Inferiores E automaticamente São propícios A serem Preguiçosos Indolentes Malandros Caprichosos Sensuais Incapazes De raciocinar Enquanto As superpotências Imperialistas Países desenvolvidos Por se acharem Seres superiores Dominaram E espalharam Ideologicamente Pelo mundo A ideologia De que traz Na sua genética O empreendedorismo A disciplina E a inteligência E por se acharem Superiores Os imperialistas Europeus E norte-americanos Teriam o direito Natural De explorar Os povos Ditos inferiores E assim Vão justificando O domínio colonial Político Econômico Cultural Militar E a exploração Dos recursos Naturais E a exploração Da mão de obra Sobre os países De terceiro mundo As desvantagens Sociais Políticas E econômicas Ou culturais Também passaram A ser atribuídas Às desigualdade Inata Entre os seres humanos Os termos Inato E natural Tão presente No discurso Dos racistas Já dizem tudo Segundo eles Determinados grupos Nascem com características Que os possibilitam Apenas Para serem Dominados E explorados Aí quebrada E todo o povo Do gueto Na minha concepção Temos que romper Com a mentalidade Colonizadora Pela ideologia Do opressor Temos que aprofundar A reflexão Social Política E econômica Cultural Dessa merda De sociedade Racista Desigual Injusta Exploradora E perpetuadora De privilégios A reflexão Sociológica Histórica E filosófica A partir do ponto De vista Dos vencidos É uma ferramenta Que nos traz A luz e clareza De ideias Que nos possibilita Entender Que as diferenças E desigualdade Entre os seres humanos Não são naturais Elas são construídas Socialmente E precisam ser contextualizadas Em termos de tempo E espaço A ideologia racial Assim como as demais Mazelas sociais São construções históricas E apenas com um olhar Na história É possível Compreendê-las Bom Isso aí foi uma parte Certo Do Do Desse livro aqui Certo Inflamando pensamentos Insurgentes no gueto Que é de minha autoria Né Então se alguém aí Também tiver interesse Se quiser conhecer melhor Aí O conteúdo Desse livro Que eu escrevi aí Já tem uma cota Mas ainda eu tenho Alguns exemplares Disponíveis Mas eu também Disponibilizo aí Em pdf Lembrando que No blog Da editora Merda na mão Tem disponível Em pdf Esse livro Certo É só dar um salve Aí nos mano Procurar aí Pelas redes sociais Aí Certo Que vocês acham Disponível em pdf Mas se alguém Quiser fortalecer Eu corre aí Também Tá ligado A gente Dá um jeito De fazer com que Esse livro físico Chegue em suas mãos Irmão Então é isso Rimas insurgentes Do gueto Paz entre nós Guerra Aos senhores Sempre Aos senhores Aos senhores